Eu fico muito feliz em poder representar a minha cidade, a qual eu tenho muito amor e carinho. Eu quero poder ter a honra de representar a uma Câmara da Câmara Legislativa. E o meu compromisso é com vocês. Eu tenho um projeto para... O projeto da Câmara 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 da Câmara. O nosso ex-prefeito equilíbrio é agradecer pelas palavras que ele tem expressou aqui mais cedo. A gente vive uma parceria. Então, muito boa noite a todos vocês que estão aqui conosco nesta noite. Saíram das suas casas, terminaram a formação de trabalho e eram tudo prestigiadas. E é seu prestígio. Reduzam a poder nos ouvir nesta noite. Então, eu prefiro cumprimento o passo mais importante e o mais especial é a cada um de vocês que estão aqui. Alô, vocês no site oficial da Boneca Jaíba. Estou aqui com o pré-candidato ao governo de Minas Gerais. Boa noite. Boa noite. Bem, Rodrigo Pacheco. É isso mesmo? Boa noite a todos os seguidores da Boneca Jaíba. Um grande abraço a todos. Aqui é o Rodrigo Pacheco. É um prazer visitar a Jaíba, visitar o Norte de Minas e estar com vocês. Exatamente. Eu tenho uma pergunta para estar te fazendo. Qual que é o planejamento do governo de Minas Gerais para estar quitando aquelas eternas dívidas que não é repassado no nosso município, do ICMS e IPVA? Bom, a primeira missão do próximo governador, e nós estamos trabalhando para isso, para sermos o próximo governador, é realmente colocar salário do servidor em dia, dos servidores do Estado receberem em dia e regularizar os repassos dos recursos do Estado para os municípios. São recursos que pertencem aos municípios, que é a parte do IPVA, do ICMS, do Fundeb, transporte escolar, da saúde, enfim, recursos que o Estado tem que repassar para os municípios, que hoje não está repassando. Aliás, eu não sei onde está o dinheiro do Estado, porque não paga município, não paga servidor, confisca depósito judicial, não tem nenhum planejamento, não tem uma grande realização em Minas Gerais hoje. Realmente é uma má gestão, falta de planejamento, mas sobretudo falta de respeito com os ministros. Sim, eu gostaria de agradecer o senhor por esse espaço, né, do nosso site aqui oficial, né. A nossa entrevista deseja boa sorte na sua tentatura, né, nós vamos estar analisando todas as provas, apostas, né, como eleitor para estar dando o nosso voto. Eu agradeço muito a oportunidade, eu quero mandar um abraço muito grande a cada um dos homens, mulheres, jovens, crianças de Jaíba. Meu muito obrigado. Jaíba merece respeito, há aqui um projeto que é o maior projeto da América Latina de irrigação e nós vamos desenvolver o mais possível o Norte de Minas, porque o Norte de Minas merece. Obrigado. Meu muito obrigado, boa noite. Obrigado, tchau. Obrigado. 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 O que é isso?